Seria correto intuir, de acordo com o que você está nos apresentando aqui, você falou de uma pesquisa feita pelo IPEC em dezembro, falou de pesquisas feitas anteriormente no Rio de Janeiro, que mostraram uma evolução do presidente Bolsonaro no Rio, falou do Nordeste, que o presidente recuperou terreno, embora modestamente avançou. É possível dizer que hoje o Bolsonaro está num viés de alta e o Lula está equilibrado ou numa leve descendente? É possível dizer isto? Essa tendência já está esboçada nesses levantamentos do IPEC? Sim, se nós analisarmos a sequência dessas pesquisas, a tendência observada é exatamente essa que você falou. Uma recuperação do presidente Bolsonaro ao longo de 2022 e oscilações negativas que vieram mês a mês em relação ao ex-presidente Lula. É importante observar também que é comum presidentes, governadores e prefeitos que durante a campanha eleitoral eles consigam melhorar a sua percepção de avaliação de governo. Eu até levantei ontem que, por exemplo, na reeleição da presidente Dilma, ela conseguiu melhorar durante a campanha eleitoral 10 pontos percentuais na avaliação ótima e boa dela. Porque aí há um espaço de uma comunicação mais assertiva, mais contínua. Então, é comum observarmos melhorias naqueles candidatos que concorrem à reeleição durante a campanha eleitoral. Então, esse é um fator importante que a gente tem que acompanhar daqui para frente. Dentro desse raciocínio, Márcia, sem querer que você dê nenhuma declaração que não esteja embasada tecnicamente, mas você diria que com 47 dias de campanha pela frente é pouco tempo para o Bolsonaro retirar ou eliminar esse terreno perdido ou ainda dá tempo? Eu acho que não tem regra para isso. Eu acho que depende muito da comunicação, o quão efetiva vai ser a comunicação dele, como a população vai perceber a campanha dele. Eu acho que é possível, mesmo que o prazo seja curto, que coisas desse tipo aconteçam.